Na grande oportunidade que o Pai Maior nos dá todos os dias de lutarmos, de vencermos, mesmo que ainda crucificados, rejeitados, não importa. Eu sou o Jesus de Nazaré e acredito em você. Segue o teu caminho, porque assim como eu deixei, tu só chegarás ao Pai através de mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, todos nós nos perguntamos e nos indagamos quantas chances às vezes perdemos na vida porque estamos solitários. Mas como ele nos disse nessa noite, haverá para nós muitas outras chances. Chances reais de verdadeiramente vivermos o seu Evangelho. E o que às vezes a gente não aprende com amor, a gente aprende com a dor. Porque às vezes ele nos dá a possibilidade de entendermos que se uma pedra é colocada no nosso caminho, é só para que a gente ande mais rápido. E assim como ele disse, sois deuses assim como eu sou, nós podemos fazer muito mais coisas. E como vocês sabem, Jesus, para provar aos seus discípulos a sua verdadeira condição, teve até que andar sobre as águas. Jesus andou sobre as águas e fez com que Pedro também andasse. Mas não para que dissesse para nós que a gente pudesse andar sobre as águas. Mas olha, quando a dor pega, às vezes a gente tem que andar onde a gente não imagina ou fazer o que a gente não imagina e a gente consegue fazer. E teve um cara que ele chama... Parou? Bem, gente, problema técnico. Eu ia mostrar para vocês a foto do Juvenardo. Não deu mesmo o PowerPoint? Então tá bom. Parou tudo. Eu ia mostrar para vocês uma foto real de um rapaz andando sobre as águas, fugindo de um touro. Tem horas que a gente só funciona com um touro atrás de nós. A gente só aproveita a oportunidade de andar sobre as águas quando o corpo, quando vê um touro atrás de nós. É impressionante como ele conseguiu dar quase quatro passos dentro da água. Porque quando o bicho pega, a gente aprende. E o mais interessante é que não devemos esperar a lei dos homens para requerer a Jesus verdadeiramente uma indenização que não nos cabe. Temos que pedir a indenização para nós mesmos, mas daqui por diante. Daqui para frente. Porque ele nos trouxe, nos deu essa doutrina maravilhosa que sempre nos colocou que há uma lei de ação e reação. As oportunidades aparecem para quem cria as condições para que ela apareça. Para quem olha para o lado. Às vezes a pessoa fala comigo, Ah, Carlinhos, eu estou solitária, não consigo arrumar uma namorada, um namorado. Aí, quando você vê ela andando pela rua, você vê que ela anda de cabeça baixa. Como é que você vai achar alguém no mundo se você anda de cabeça baixa? Como é que você vai encontrar alguém que te traga oportunidade se você só anda reclamando? Se você só anda chorando? Às vezes nós temos oportunidades de ficarmos calados em determinados momentos, mas falamos. E quando necessitamos falar, nos calamos. Perdemos tantas oportunidades na vida, de abraçar, quando nos separamos. Nessa noite, grandiosa, que nós devemos dizer para nós, até vamos dar oportunidade para nós, de dar um ponto final em algumas coisas. Porque às vezes as nossas frases, não tem fim. Nós estamos com um problema, mas não conseguimos colocar ponto final no problema. Perdemos a oportunidade de pôr um ponto final. E a nossa história continua e não consegue se resolver, porque não damos um ponto final. Vocês estão aqui hoje porque querem dar um ponto final em algumas situações das suas vidas. Por isso Jesus está aqui hoje conosco. Porque e por isso todos nós estamos aqui hoje. E... Eu não sei se vai ser possível, vai ser possível passar o vídeo? Mostra para eles, o Juvenardo correndo na água. Vamos lá. Tem que fazer mágica, não pode perder a oportunidade. Olha lá. Está certo? Não vamos correr simplesmente, não vamos aproveitar as oportunidades, somente quando o touro corre atrás de nós. Mas para encerrarmos essa noite, o que Jesus nos trouxe foi vida. O que ele veio aqui para nos trazer foi vida. Mas vida é abundância. Jesus nunca quis que se verdadeiramente fôssemos, tivéssemos dó um do outro. Jesus nunca permitiu dó dele mesmo. Mesmo quando Pedro saca a espada, quando se acha que Jesus estava sendo preso, Jesus falou, não guarda a espada. Como se dissesse, eu não quero dó para mim. Jesus não tem dó de ninguém. Jesus tem respeito. E eu vou mostrar um vídeo para vocês. Põe aí, Wanda, que é para a gente dar um novo sentido na nossa vida. Sua vida também é devagar? Põe o som. Vamos lá. Vamos ver se... Põe o som aí, Wanda. Quero que vocês percebam. Quero que vocês percebam. Põe o som. Põe o som. O que Jesus e Deus quer de vocês é que a vida de vocês seja um espetáculo. Está certo? É isso que Ele deseja para todos vocês. Não é uma simples vida. Se nós assumimos a chance e temos a chance de fazermos mais, nós somos capazes. Nós somos o caminho da luz. Nós precisamos fazer mais porque a nossa vida tem que ser um espetáculo. Uma boa noite para todos vocês. Aplausos. 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 Aplausos.